Se eu contar pra vocês, vocês vão continuar achando o que eu tô fazendo ou o que eu tô tentando fazer é inventar alguma historinha. Mas não, mano. Realmente tá acontecendo isso, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô conseguindo falar com o Nicolas. Tá complicado. Eu achei que talvez o Nicolas iria voltar logo e iria aparecer por aqui, mas eu percebi que não, cara. Eu simplesmente não consigo ter nenhum contato com o Nicolas. Eu não consigo conversar com o Nicolas. E a gente continua assim. Mas antes de tudo, fala aí, meus queridos. Aqui é o João. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo de Rei Piratas aqui no Roblox. E, mano, é o seguinte, velho. Tamo chegando aí final de ano. Também tamo chegando a final de Rei Piratas, né? E, cara, tô bem feliz. Rei Piratas eu acho que foi uma das séries mais bem aceitas aqui no canal. Logo, logo vai ter novidades aí. Então, podem ficar bem tranquilos, né, mano? Tem muita coisa acontecendo no Blox Fritz. Eu vou manter vocês atualizados. Hoje à noite vai ser um vídeo pra vocês falando sobre tudo certinho que vai acontecer no nosso querido Blox Fritz, né, mano? Isso daí, gente, vocês já estão ligados, né, mano? Logo, logo eu solto a braba pra vocês. Mas é o seguinte, o Nicolas, ele simplesmente, tipo assim, eu converso com o Nicolas, mas toda hora que a gente vai gravar, ele desaparece. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que ele tá fugindo de mim. Tipo assim, pode parecer brincadeira, né, mano? Mas agora, tipo assim, olha pra vocês terem noção. Então, ó, é 5... vai, mostra. 5 e 33 da manhã. 5 e 33 da manhã. E o Nicolas não me responde. Tipo assim, eu vou até pedir pra que vocês vão lá no canal do Nicolas. Corre atrás dele, mano. Corre, manda mensagem pra ele, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô entrando aqui no meu Instagram, porque, tipo assim, eu não tenho zap zap. Eu não sei se o Nicolas tem zap zap. E, tipo assim, ó. Vocês vão ver isso aqui agora, ó. Aqui, ó. Ele tá online, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ó, online agora. Tá mostrando aqui pra mim que ele tá online. E vocês podem ver aqui, ó, que pelas mensagens, eu já tô flodando ele e ele não responde, entendeu? Então, tipo assim, não sei o que tá acontecendo com o menino Nicolas. Tipo assim, eu até, tipo assim, queria pedir a ajuda de vocês pra gente conseguir ter o contato do menino Nicolas. A gente, sei lá, mano, eu não sei o que a gente pode fazer. Eu acho que nós poderíamos... Não sei, mano. Vão lá no canal dele, eu vou deixar o canal dele aí pra vocês. Vão lá e comentem. Nicolas, cadê você no Rei Piratas? Cadê você no Rei Piratas? Tamo te esperando. Eu tô achando que ele ficou com medo de levar uma coça, família. Falo mesmo, jogo na roda. Eu tô achando que Nicolau está com medo de levar uma coça de Joãozinho, hein, mano. Eu vou até, tipo, ver... Eu vou até, tipo, de pegar uma fruta pra ele. E, cara, eu posso garantir pra vocês, mano. Eu já tentei de tudo, já tentei, mas Nicolino desapareceu, mano. Desapareceu. É... Engraçado que ele ainda continua postando os vídeos dele lá e tal. Só que, mano, não sei. Não sei o que aconteceu com Nicolas. Isso que é verdade, mano. Tipo, desapareceu o menino. E, tipo, eu mando mensagem, fico esperando e nada de Nicolino. Nada, 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 nada. Bom, né, deve ter um bom motivo. Deixa eu ver aqui o que tem na loja. Vamos girar aqui primeiro. Light fruit. Light fruit, mano. Ai, que tristeza. Deixa eu ver aqui o que tem pra nós. Então, uma flamezinha. Ice. Light. Nossa, comprei... É, não dá nem pra guardar, mano. Porque eu já tenho. Tipo... Nem pra vir uma fruta legal. Não tem nem como eu oferecer pra ele, né? Porque se eu oferecesse pra ele, quem sabe, né? Quem sabe... Oferecendo uma fruta... Ele não volte. Ele não volte. Mas não quis voltar, não. Não quis. Não que ele não quis. Mas eu não sei o que tá, de fato, acontecendo com ele, né, velho? Bom... É... Eu vou ter... Eu vou... Eu peço... Essa é, vamos dizer assim, minha última tentativa. Né? Eu peço a ajuda de vocês. Pra que vocês vão lá e falem com o Nicolás. É... Mandei mensagem pra ele. Porque, se não... Eu vou upar. E aí, eu vou tirar o PVP com ele do level que ele tá, mano. Do que ele tá. Ah, eu não vou esperar mais o Nicolás, não, velho. Não vou, não vou. Já tinha falado que eu ia fazer as coisas. Esperei ainda. Porque, tipo assim, eu pensei... Vai que, né? Vai que aconteceu alguma coisa. A gente ainda não sabe. Tem algumas coisas que eu queria ensinar pro Nicolás. Que eu ainda não ensinei a ele. Algumas coisinhas ainda que a gente não... Não terminou de fazer. Que tinha que fazer algumas missões que a gente ainda não fez. Tem espadas que a gente... Calma aí. Eu nem lembro quantos bones eu tô. Eu tenho. É... Eu nem lembro exatamente. Mas eu queria dar uma trocada nos bonezinhos. Eu nem upei meu Dragon Cloud também. É... Meu Electric Cloud. Porque, tipo assim... Natal, né, família? A gente meio que... É... Acabou dando uma... Uma... Como eu posso explicar? A gente acabou dando um... Né? Vamos aproveitar o Natal. Comer panetone. Comer peru. Comer... Comer tudo, né, mano? Natal é pra gente... Nossa, eu tô com 165 bones. Eu tinha que deixar o meu bichano aqui farmando uns bones pra nós. Eu acho que talvez eu deixe essa noite pegando uns bones aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, mas desde então eu não... Né? Não... Não vi Nicolino. Não sei o que tá acontecendo. É... Eu espero... Eu... Eu... Eu espero, tipo assim... A gente vai terminar a série, tá? Não pense que a série acabou. Que... Vai terminar assim no meio do nada. Não. A gente vai até o final. Ao infinito e além. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. É... Eu só, tipo assim... Vou parar porque... Se eu falar pra ele, tipo assim, algumas coisas, né? Porque o meu intuito, quando eu comecei Rei Piratas, eu falei... Ó, Nicolás, tudo que eu vou fazer, eu vou te ensinar. Então eu tô esperando em respeito a ele, né? Porque tem algumas coisinhas ainda que eu vou fazer. Como o hack V2. É... O hack da observação, né? A gente ainda tem que pegar o... O hack do armamento colorido. Então, tipo assim... Tem algumas coisas ainda que a gente... Tipo assim... Que eu ainda tenho pra ensinar pra ele. Não acabou tudo. Então... Eu vou correr atrás aí de tudo isso. Tchim, tchim por tchim, tchim. E a gente vai... Menando. Dar a volta por cima. E eu não vou... E eu... E eu, tipo assim... É... Se ele não aparecer, foi que eu falei. Eu vou fazer o negócio tudo sozinho. E... E não vou esperar ele pra ensinar, não. Porque, tipo assim... O Dragon Claw... O Dragon Claw... Nossa, tô confundindo Dragon Claw com o Electric Claw. O Electric Claw eu fiz porque o Nicolas já tinha feito. Vocês falaram... Ó, João... O Nicolas já pegou a maestria. Tipo assim... Mesmo assim, eu tá pegando. Fui lá. Peguei a maestria. Tipo... É... Não que eu peguei a maestria. Ele pegou a maestria. Ensinei pra ele. Expliquei tudo certinho. Fiquei, tipo... Tentando ajudar e tal. Ele conseguiu. Pegou. Agora, depois que eu consegui a maestria. Porque naquela época também eu não fiz porque eu não tinha maestria, tá? Aí eu peguei a maestria e tudo. Vim e fiz. Então, tipo assim... É... Agora, né? Se o Nicolas não se explicar aí, né? Se ele pelo menos me der uma resposta. Né? Um aviso. Me contar. Qualquer coisa, mano. Sinal de fumaça. De luz. Do que for, mano. Qualquer sinalzinho assim. Eu já vou entender já. É... Já vou... Já vou fazer as coisas. Mas é como eu tô falando. Tipo... O Nicolas... Ele literalmente... Puf! Sumiu. 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 E aí, tipo assim... A gente tá aqui esperando por ele até agora. Ele tá aqui no... No... No DiceCord comigo. E, cara... Ele tá ali quietinho. 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 Como se não houvesse amanhã. Ai, ai. É... Eu não sei o que aconteceu com ele, gente. Não sei. Não sei. Não sei. Mas... É que nem eu tô falando. Ô, Nicolino. Se você estiver assistindo esse vídeo... Me responda. Me responda. E vão lá no canal dele, tá, gente? Vai lá. Fala com ele. Eu não sei. Eu acho que talvez ele... Mano. Eu acho que talvez ele tá me trolando. Mano. Eu acho que talvez ele tá, tipo assim... Armando alguma... Alguma emboscada. Que ele vai aparecer com a conta, tipo... O padona. E... Eu vou me lascar. Não sei. Mano. Dali... Eu não sei o que esperar, tá? Pode ser que literalmente aconteça qualquer coisa. Espero que seja coisa boa, tá? Não espero que seja coisa ruim, não. Porque a gente... A gente não deseja o mal do amigo. A gente quer que o amigo esteja bem. Então... Espero que seja uma notícia boa. Estou aqui esperando pra que seja uma notícia boa. E... Eu vou... Eu vou... Eu vou ver. Talvez pense em separar um presente com o Nicolas. Vamos ver. Vou oferecer alguma coisinha pra ele. Mas eu peço essa ajuda de vocês. Então vão lá no canal do Nicolas e fala... Nicolas, cadê você no Rei Piratas? Que vamos estar aqui de... Não, pera. Isso daí não... Esse final não precisa... Mas eu tô falando que nós estaremos aqui de braços abertos pra ele. Então... É isso, família. Eu só queria contar o porquê disso, né? Por que que eu tô... O vídeo tá saindo do seu Nicolas. Porque, né? Eu achei que ele teria voltado, mas não voltou. Enfim, mano. É isso. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... VAMOS!